Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu tô trazendo pra vocês a minha versão margarida, que está em alta aí no meio das artesãs, né? Então, vou fazer um trabalho com ela, tá? Trouxe aqui pra vocês uma mini amostra, uma mini aula, mais uma aula completinha, vai vir aí nos próximos capítulos do nosso canal, tá bom? Então, se você não é inscrito, se inscreva agora, ativa as notificações pra você ficar por dentro dessa aula que já tá maravilhosa. No final desse videozinho, eu vou mostrar pra vocês um pedacinho do nosso trabalho, tá bom? Então, assistam completinho. Vamos para a listinha de materiais, o que vamos precisar pra fazer a nossa florzinha. Preciso de Barroco Maxcolor, número 6, branco, essa cor é a 8001, tá? Vou precisar aqui também pra fazer o miolinho, amarelo, canário, barroco Maxcolor, número 6, tá? Essa cor aqui é a 1289. Pra esses fios, eu vou precisar de agulha 3,5 milímetros, uma pérolazinha, tá? Pra gente colocar aqui no miolo da nossa flor, tesoura pra cortar o arremate e muita disposição. Sim, esses materiais que eu mostrei aqui e outros da marca Círculo, muita coisa, você pode estar encontrando na loja Carmen Barbantes, tá? O link do site, vou deixar aí na descrição desse vídeo, vou também deixar o link do Instagram deles pra você se aproximar com a loja, tá? E tem uma novidade interessantíssima pra você, cliente. Ao fazer sua compra, você pode estar utilizando o meu cupom, que é VALTORRES, tudo junto, tá, gente? Coloca VALTORRES lá na aba de cupons, que você vai ter um desconto na sua compra e eu tenho certeza que você vai me marcar depois disso, né? Então, vamos lá fazer as nossas comprinhas, dá uma olhadinha em tudo que tá na descrição, que você vai ficar atualizadíssimo com as novidades aqui do nosso canal, tá bom? Então, bora lá para a nossa aulinha, eu espero que gostem. Para iniciar, a gente vai fazer um anel mágico, tá? E aqui eu vou subir três correntinhas, duas equivalendo a meio ponto e uma de separação. Depois disso, eu dou uma laçada no fio e faço outro meio ponto, tá? Não é ponto baixo e nem ponto alto, é meio ponto. Faço uma correntinha de separação e outro meio ponto no mesmo lugar. Vou fazendo isso até eu completar doze meio pontos, tá bom? Aqui, ó, um meio ponto, uma correntinha de separação e outro meio ponto, tá? Vou fazer os meus aqui, doze e volto com vocês. Eu já tenho os doze pontos altos, ó, doze pontos altos, vou fazer a última correntinha pra fechar essa carreira. Prendo aqui na segunda correntinha com ponto baixíssimo, aquelas três que eu iniciei, tá, gente? Ó, depois disso, vou cortar o fio pra fazer o arremate. Aqui atrás, eu posso estar fechando o anel mágico, tá? Não muito apertado e não, né, deixando um buraquinho assim, pra gente só recolocar a colinha depois, a pérola, tá? Aqui eu vou colocar o fio para trás e vou arrematar esses dois fios, tá? Estamos aqui com o início, o nosso miolinho pronto. Aqui, já está ele arrematado e vou iniciar as pétalas com vocês. Reparem, prestem bastante atenção, porque essa pétala confunde a gente, então a gente tem que prestar bastante atenção nessa parte aqui, ó. Vou iniciar com o fio branco, vou amarrar ele no avesso da pétala, tá? Eu vou trabalhar no avesso. Então, eu escolho aonde eu tenho a separação de uma correntinha, de um pontinho com o outro, amarro o meu fio ali, tá? Dou dois nozinhos bem apertadinho. E inicio do lado do avesso, tá, gente? Aqui eu vou fazer 14 correntinhas. Presta atenção nessas correntinhas pra não ficar uma mais, nem uma menos, tá bom? 14 correntinhas. Então, vamos lá. Terminando, prendo no mesmo lugarzinho com ponto baixíssimo. Ó, tem uma argolinha pronta. Viro a minha flor pro lado, o miolo pro lado do direito, tá? E faço aqui agora 16 correntinhas. Então, vamos lá. 16 correntinhas. A primeira argolinha, 14, e essa segunda, 16 correntinhas. Ó, terminei as 16 correntinhas. Vou prender no mesmo lugar, com ponto baixíssimo. Já tenho a primeira pétala pronta, tá? Passo para o segundo espaço, onde eu tenho a correntinha, prendo com ponto baixíssimo. Vou fazer a segunda pétala desta forma. A partir dessa, você vai fazer o restante, tá? Viro para o lado do avesso, para fazer os 14 pontos, as 14 correntinhas, tá? Toda vez que eu vou fazer as 14 correntinhas, eu viro pro lado do avesso. Ó, 14, opa, 14 correntinhas, prendo com ponto baixíssimo no mesmo lugar. Quando eu prendo as 14 correntinhas, aí sim, eu posso virar pro lado do direito, ó. Onde eu vou fazer as 16 correntinhas agora. É facinho, gente. É só prestar atenção na contagem de correntinhas, tá? Vou fazendo aqui as 16 correntinhas pra finalizar a segunda pétala. É um total de 12 pétalas da nossa flor, tá? Se você quiser fazer com menos, é só diminuir a quantidade de pontos do miolo, tá? Ó, vou prendo com ponto baixíssimo no mesmo lugar. Já tem uma segunda pétala pronta para iniciar a terceira e, e assim, você vai seguindo ponto baixíssimo no próximo intervalo. E não esqueça de virar o trabalho, tá? Do lado do avesso pra começar as 14 correntinhas, tá bom? Assim, você vai fazer ao redor da sua flor todinha, todas as 12 pétalas. E vai ficar como essa daqui. Linda, né, gente? Ó, 12 pétalas temos aqui. Linda e fácil. Você vai colocar a pérolazinha no meio, pode colar ou, então, né, passar com fio. E aqui eu tenho um pedacinho da nossa próxima aula, vai ser um trabalho lindo. Então, se você gostou da nossa florzinha, deixe seu joinha e compartilhe esse vídeo com as amigas, tá bom? Um beijo e até a próxima, se Deus quiser.